Onde tem peão, prenda, não importa o tamanho, uma boa música tradicionalista, pessoas felizes pela boa convivência e fumaça saindo pela chaminé, com certeza ele está lá, o nosso famoso churrasco, uma tradição gaúcha passada de geração em geração. O galpão crioulo do Palácio Piratini foi escolhido para o lançamento da 19ª Festa Nacional do Churrasco e do 5º Rodeio Crioulo de Lagoa Vermelha. O governador José Ivo Sartori participou do evento. Não é apenas o churrasco, é também a cultura, é também a tradição, é o folclore e nesses encontros também a revelação de muitos talentos, seja até no elaborar o churrasco. Mas seja também nas artes, seja na cultura, no canto, porque isso ajuda a prolongar e ativar toda a história e a trajetória de um povo que fez a sua caminhada. A carne da capital nacional do churrasco tem um sabor especial. Esse é o sabor da nossa grama, dos nossos campos lá de cima, da nossa Lagoa Vermelha, que dá para nós essa qualidade da carne ali que vocês estão vendo, a graxa, uma graxa amarela que nós chamamos, como vocês estão vendo na nossa churrasqueira ali. O evento acontece entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro de 2019 no CTG Alexandre Pato de Lagoa Vermelha. Nós recebemos muitas pessoas que vão à nossa cidade para comer o nosso churrasco, muitas pessoas que convidam as nossas equipes para fazerem churrasco em outro lugar e muitas pessoas que vão à Lagoa Vermelha só para comprar a carne do churrasco e a nossa linguiça campeira, que ela também é feita de forma diferenciada, porque ela é picada a faca. Então, essa busca por essa tradicionalidade que fez com que a gente chegasse, então, por todos esses anos na realização dessa festa que é de suma importância para o nosso município.